Ainda está distante, ainda está longe. O que isso tem a ver com o dia a dia, não só das pessoas que utilizam o serviço, mas de todos os brasileiros? É o que vamos saber a partir de agora. E para isso estamos recebendo o especialista em mobilidade urbana do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o Renato Boareto. Oi, Renato! Uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado aqui por atender o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço a sua oportunidade. Como podemos, então, associar meio ambiente, sustentabilidade e a mobilidade pensando principalmente no transporte público? Olha, o que a gente tem observado nas cidades brasileiras é essa necessidade de você fazer a transição energética, a substituição do óleo diesel, dos óleos principalmente, por energias mais limpas. Isso é fundamental para as cidades porque melhora a qualidade do ar, ajuda nos compromissos brasileiros de redução das mudanças climáticas. Agora, é importante que isso seja feito no Brasil, equacionar também um novo modelo de financiamento para o transporte público. Não é justo que essa transição energética recaia, o custo dela recaia sobre os usuários. Então, esse estudo procurou observar como o Estado, como os governos, como ele, das políticas públicas, pode implementar essa transição energética de forma justa. Ele foca políticas públicas, não foca tecnologia apenas. Então, nós estudamos o que algumas cidades estão fazendo, nós observamos, falamos um pouco dessa crise estrutural do transporte público hoje, principalmente em relação ao financiamento, o custeio que a gente fala. Acho que em todas as cidades, as pessoas observam o custo muito alto das suas tarifas. Então, não é justo que o usuário pague sozinho essa conta. Há cidades que têm subsídio, como o caso agora de Goiânia, São Paulo, Campinas também, na época de São Paulo, várias cidades estão implantando subsídio. É uma forma que você tem de diminuir esse peso do custo por parte do usuário. Bom, e quando a gente pensa em energia limpa, no transporte, na mobilidade, há pouco tempo, Renato, aqui na Sagres, nós fizemos uma abordagem muito específica em relação a isso e encontramos dificuldades de obter mais elementos, mais informações, também a questão do próprio alto custo, o que o senhor destacou. E aí, quando procuramos também entender um pouco mais, especialistas nos indicaram a respeito da utilização de ciclovias. Mas aí, eu entendo que é uma outra parte do debate, seria algo complementar. E no transporte de massa, propriamente, o que temos visto é que, ainda, até a estrutura dos ônibus, aquelas, aí, claro, em aspas mesmo, aquelas gaiolonas da década de 70, 80, 90, fogem até um pouco da realidade de hoje. A própria combustão destes veículos também, quando nós associamos para veículos individuais, temos aí algumas competições automobilísticas, já tem carros elétricos, alguns carros de passeio já são híbridos, alguns elétricos, mas ainda sem aquela autonomia. Como a gente pode trazer todo esse contexto, que parece distante no transporte coletivo, mas que já existe no transporte individual? Veja, primeiro, é importante a gente perceber que o transporte público, ele é o único serviço de mobilidade urbana que pode ser universalizado em uma cidade. Nem todas as viagens, nem todas as distâncias, você pode fazer até, nem todos vão na bicicleta, e muito menos, nem todos podem comprar um carro, uma moto. Então, o transporte público, ele é o único serviço que pode estar disponível para todas, tanto na área urbana, quanto na área rural. Então, por isso que ele tem que ser o estruturador de desenvolvimento urbano. Por isso que a gente faz essa apelação em defesa do transporte público. E você combina, você integra o transporte automotorizado, que é os locais de papel e de bicicleta, em outras distâncias também. Mas você planeja a rede de mobilidade a partir do transporte público. E você agora tem essa experiência de financiamento em que é necessário obter novos recursos orçamentários do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, para fazer esse custeio. E o que a gente defende é que essa transição energética é necessária no sistema de mobilidade urbana como um todo, envolvendo aí carro, caminhão, ônibus e tudo mais. Mas, dado essa essencialidade do transporte público, a gente defende que recursos públicos, subsídios, sejam destinados ao transporte público. Para o transporte individual, você pode usar o que a gente chama de instrumentos de mercado, que é preço. E também é um outro tipo de instrumento que a gente chama de comando e controle, que é quando, por exemplo, você estabelece limite máximo de emissão, ou você, por exemplo, estimula a circulação de veículo elétrico em detrimento de veículo a combustão interna, veículo movido a combustível fóssil. Então, você estabelece uma regra e fiscaliza isso, mas você não coloca recurso público para favorecer o transporte individual, para favorecer a compra de carro. Na nossa avaliação, isso é um grande equívoco. Então, se você tem espaço fiscal, se você tem recurso público, que ele seja destinado ao transporte público, que atende a maior parte da população. Um pouco essa é a leitura. E aí, os municípios têm papel importante nisso, ao desenhar suas redes de transporte, os governos estaduais também, na medida que podem subsidiar também os sistemas de transporte, e o governo federal também, no sentido de você coordenar uma política nacional. E uma outra coisa que é importante é que o Brasil é um grande fabricante de ônibus, um dos maiores fabricantes de ônibus do mundo, calceria, chassi e tudo mais, além de ter uma indústria mobilística bem instalada. Então, o Brasil hoje exporta isso. O que está acontecendo é que, se você não tiver também uma política industrial que incentive a produção desses ônibus no Brasil, o Brasil vai perder mercado. A China estabeleceu uma política nacional de estímulo à eletrificação de frota. Eles têm uma indústria consolidada hoje, e o Brasil pode perder esse espaço se nós não tivermos uma coordenação de uma política federal estimulando a indústria brasileira, ao mesmo tempo que você promove esse novo modelo de financiamento dos serviços de transporte público, reduz custo para o usuário, e traga mais usuários para o transporte público. Então, nós estamos em um momento histórico muito importante, e hoje nós vamos mudar por bem, por meio do planejamento, nós vamos enfrentar uma grande crise nos sistemas de transportes públicos e nas maiores cidades brasileiras no médio prazo. Um cenário que não é bonito de se observar, mas há saídas. Há uma forma de você poder, nessas políticas públicas, para evitar esse problema, a gravidade com que a gente tem observado. Da minha parte, tenho aqui um último questionamento, antes de passar ao Kleber Ferreira, que está conosco nesta entrevista, Renato. Quando a gente pensa em modais de transporte coletivo, o BRT, e aí no caso específico de Goiânia, nós temos dois problemas, o BRT Norte e Sul, em que é uma obra já se arrasta desde 2015, muitos problemas, essa obra não termina. Na Avenida Nyanguera, temos veículos antigos, e esses veículos, notícias aí cotidianas, que pegam fogo, que são velhos, que são sucateados. Esse BRT, que nós temos aqui em Goiânia, é um modelo que a gente pode associar essa mobilidade, pela promessa, no aumento da velocidade de deslocamento na cidade. A gente terá aí benefícios com a sustentabilidade também, ou não? Teríamos que pensar em outros modais de transporte. Olha, as cidades médias e grandes, elas têm implantado sistemas de BRTs. Esses corredores de ônibus são fundamentais, porque, de fato, eles aumentam a velocidade do serviço, e isso atrai mais demanda para o serviço de melhor qualidade. A Goiânia tem uma proposta interessante no eixo em Goiânia, que é a substituição dos veículos, pelo menos ela foi anunciada, há um estudo sobre isso, por veículos elétricos, porque é interessante se isso, de fato, acontecer. É um eixo importante aí de Goiânia, e é importante também que as cidades implementem faixas exclusivas de ônibus. Você não precisa apenas implantar os BRTs, mas faixas exclusivas de ônibus em avenidas, movimento de ônibus aí de 50 a 80 veículos por hora, ônibus por hora. A gente recomenda as faixas exclusivas, que também é uma forma de você dar maior agilidade, atender melhor o usuário no transporte público, e promover o que é básico em qualquer cidade média e grande do mundo. Essa mudança modal, que a gente fala. As pessoas têm que ter sinais, têm que ter estímulos, para deixar o carro em casa e usar o transporte público. Isso passa por essa velocidade que nós estamos falando. Ninguém quer ficar muito tempo dando ônibus, ninguém está passeio, transporte, a gente fala, é meio para você fazer alguma coisa, para você ir na casa de alguém, para você estudar, para você trabalhar, para você ir no médico. Então, ele tem que ser rápido, ele tem que ser uma rede única e integrada na cidade. Então, a melhoria da qualidade também passa por esses novos veículos, passa por a eletrificação, atrai mais demanda. E você tem que ter uma política tarifária importante também, para você manter o menor gasto possível das suas redes com transporte público. Então, o que a gente fala é que as cidades têm que ser pensadas por transporte público e a sociedade toda tem que contribuir para custear essa rede que ela é disponibilizada, independente do uso. É como a gente fala, em um prédio, um edifício que tem um elevador, todos do condomínio pagam a energia daquele elevador, independente do número de vezes que usa aquele elevador. Então, o que a gente tem falado, olha, transporte público tem que ser uma rede única, integrada, abrangente na cidade e que toda a sociedade, inclusive quem usa carro, também tem que financiar o transporte público por todos os benefícios que ele traz para a cidade, de melhor coluição, por promover acesso às oportunidades, por promover desenvolvimento social e econômico, por isso que você tem que ter esse custeio solidário de todas as pessoas ao transporte público. E o transporte público também tem que ser operado a um custo baixo, porque reduziu o custo, o óleo diesel subiu muito no Brasil, há uma inflação setorial, o maior exemplo é o óleo diesel que subiu muito, chega a pesar hoje 32, 33% do custo do sistema de transporte público de crônios, é importante reduzir esse custo de produção para que a gente reduza também a paraíba e os subsídios das cidades. O Sinal Aberto apresenta a você neste instante mobilidade e sustentabilidade ao nosso tema. Aqui em debate, Kleber e eu, estamos recebendo o especialista em mobilidade urbana do Instituto de Energia e Meio Ambiente, Renato Boareto. Kleber, os seus questionamentos. Renato, primeiro, boa tarde. no ano que vem nós teremos o debate acerca do marco energético e do marco legal do transporte público. Neste momento, quais são as suas principais preocupações com relação a este debate? Olha, em relação ao marco legal do transporte público, é importante, mas ele tem que incorporar essa visão da transição energética. Ele aborda, principalmente, o modelo de financiamento, ele aborda a segurança de contratos, outros elementos importantes e estruturadores da política do transporte público. Mas é importante a gente incorporar essa necessidade de transição energética e incorporar também o que já tem sido discutido no Brasil, que são novos modelos de contratação de serviços, novos modelos de remuneração de serviços. Veja, já tem cidades propondo de você ter uma empresa que é responsável pela frota de ônibus numa cidade, uma outra empresa que opera por meio dos seus trabalhadores, motoristas e cobradores, uma outra empresa que faz sistema de bilhetagem, uma outra empresa que faz o controle operacional por meio dos sistemas de GPS. Isso tudo exige uma melhor estruturação do poder público para fiscalizar esses contratos e para fazer a gestão desses serviços. Há modelos também em outros países que, principalmente aqui no Chile, têm feito essa segmentação e viabilizando a incorporação de ônibus elétricos no sistema de transporte. Então, são inovações na fórmula de contratação e também inovações na fórmula de remuneração, que é associar, por exemplo, alguns níveis de remuneração do operador a uma qualidade de serviço estabelecido. Então, se o operador mantém aquela qualidade, ele tem bonificação. se o operador não mantém uma qualidade de transporte público adequada e que agrade o poder público, que é o usuário, a população, ele passa a ter penalidades, ele passa a ter desconto na remuneração que ele tem. Então, é importante que o marco legal contemple essas diferentes alternativas. Você possibilite que o município contrate melhor, remunere melhor e reduza custos para a população sempre com esse pano de fundo, que é importante fazer uma transição energética e é importante ampliar serviço, ampliar direitos de acesso ao transporte público. Pois é, eu tenho lido sobre a troca da fonte energética, da fóssil pela não poluente, sobretudo nessa questão da eletricidade, da energia elétrica. Há uma preocupação dos estudiosos com relação a essa questão sobre a energia elétrica do Brasil, que em alguns estados ela já está deixando de atender a demanda. Aumentando ainda a probabilidade do abastecimento dos veículos com a energia elétrica, ela deve faltar em outros setores. Como conciliar as coisas para que essa transição seja feita de forma a não prejudicar uma outra área, por exemplo, a indústria, que depende fundamentalmente da eletricidade, nós mesmos, na vida urbana, como fazer para que a coisa possa ser feita se essa transição possa ser feita de uma forma segura? Olha, nos estudos que a gente tem observado, não há tanto uma preocupação em relação ao fornecimento de energia, à quantidade. O Brasil tem um plano decinal de energia que prevê ofertas e você tem uma maior incorporação hoje das fontes renovadas, a ebólica, fotovoltaica, para o biomassa também, então você tem novas fontes de energia sendo agregadas ao sistema. A preocupação que se tem com quem a gente tem conversado e pesquisado é que tipo de energia você precisa gerar e que vai abastecer essa frota, porque hoje nós estamos tirando gasolina e colocando eletricidade e o que muitas pessoas têm alertado é o fato de você ter que aumentar a geração de energia por termo elétrico que é movido a energia fóssil para alimentar os carros. Então existe uma preocupação entre aspas de a gente sujar a nossa matriz energética porque grande parte dela é renovável porque ela é hidrelétrica mas há uma participação de fonte de termo elétrica principalmente quando você tem seca como nós tivemos nos anos anteriores que você tem problema de geração de energia a partir de hidrelétricas. Mas mesmo se a gente observar por esse ponto o fato de você não ter uma frota enorme de automóveis e caminhões e ônibus estipulando na cidade emitindo ali o fato de você ter uma fonte controlada e emitir em outro lugar mesmo que seja uma termo elétrica do ponto de vista de qualidade do ar é um efeito melhor. Então são coisas que a gente tem que observar o quanto você precisa aumentar de energia elétrica na produção para acessar esses carros e ela tem que ser limpa que estão do ponto de vista de clima você não compensa nada e como é que você trabalha isso também com os outros co-benefícios que a gente chama que é reduzir a poluição que degrada a qualidade do ar que vem principalmente da queima de gasolina e óleo diesel na cidade. Essa mudança de fonte ela pode ser feita de uma forma imediata ou ela demanda um tempo maior para ser implantada? Olha o que está acontecendo uma aumentação mundial essa transição energética ela virá ela está acontecendo tem países que tem maior restrição ambiental já estão acelerando mais a grande discussão é qual vai ser o papel do Brasil nesse tempo acho que essa é a grande discussão e no caso dos ônibus nós estamos alertando o Brasil hoje tem uma indústria instalada que tem capacidade de produzir isso falta você ter previsibilidade de incorporação de frota elétrica para que a indústria se prepare e você precisa ter essa coordenação em termos de política nacional uma coisa é saber olha vou vender 10 ônibus agora não vou vender 100 ônibus vou vender mil ônibus essa absorção de produção tem que ser prevista a produção tem que estar coordenada com essa troca de frota e por isso que é importante equacionar essa questão do custo um ônibus elétrico hoje ele custa mais que um ônibus diesel mas o custo de operação dele é menor mas o investimento inicial é maior não tem países que estão resolvendo esse problema então você tem por exemplo a Europa com políticas de compra pública que financia os países para comprar um ônibus elétrico equaciona esse custo adicional então existem iniciativas que é importante que o Brasil observe e incorpore considerando isso nós temos uma grande indústria nós temos grandes sistemas de transporte público é importante que a gente sempre lembre o Brasil exporta tecnologia exporta conhecimento engenharia de transporte e nós temos grandes centros que operam transporte público no Brasil nós temos tudo para incorporar essa transição energética de uma maneira muito adequada gerando emprego e renda no Brasil o desenvolvimento da indústria nacional que a gente tanto precisa de emprego qualificado com um nível salarial maior nós podemos fazer isso porque nós temos essa política coordenada principalmente pelo partido do governo federal pois é e aqui em Goiás além do pequeno nós temos um sol para cada goiano e para cada visitante que vem aqui então a gente pode ser uma fonte importante interessantíssima nessa geração de energia elétrica nesse novo modelo e aí enquanto não der o passo não adianta a gente debater é preciso que se dê esse passo e aí eu tenho uma preocupação Renato como seja a sua também a gente vai ficando com a cabeça branca vai ficando muito enjoado sabe e vendo as coisas repetir não tem como porque nesse momento o que eu posso entender primeiro o Congresso Nacional tem consciência dessa situação tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal o governo federal tem consciência dessa situação os governos estaduais inclusive padecem com essa situação e os municípios mais ainda o poder público conhece a situação que nós estamos debatendo aqui livremente agora mas o passo a roda girando a gente não vê eles fazerem a roda girar não tem como a gente promover o giro da roda de outra forma sem que o governo federal ou sem que o poder público precise estar envolvido nisso olha a gente não observa em outros países isso acontece espontaneamente por livre mercado são políticas estruturadoras que tem que ser induzidas pelo governo aí você tem mecanismos de mercado para funcionar como eu falei em países em países que faz o que olha para andar em determinada área da cidade não pode carro a combustão mas pode carro elétrico em alguns tipos de pedágio eles aumentaram o custo de pedágio do carro a combustão e isentam o carro elétrico então você consegue dar sinais de políticas que a gente fala para estimular determinados comportamentos o que a gente fala é que não pode colocar dinheiro público para favorecer transporte individual mas o transporte público sim você coloca porque ele tem um benefício social muito grande é na escolha desses mecanismos que estão a disputa nós fizemos um levantamento de uma vasta proposta de legislação do Congresso Brasileiro nesse estudo que vocês receberam e vão acessar nós olhamos lá o que está em discussão no Congresso Brasileiro então existem várias iniciativas pontuais voltadas prioritariamente para o transporte individual existem algumas políticas nacionais por exemplo política de cuidado do ar política de mobilidade elétrica que está sendo proposta lá só um projeto de lei que trata textualmente do transporte público por exemplo todo o levantamento de anos recentes de todos os projetos que estão em tramitação é importante alertar o Congresso desse equívoco e que a gente passe a favorecer o transporte público inclusive em termos de legislação o governo federal a mesma coisa e depois o mercado se ajeita se você der os sinais claros existe um papel para o mercado fazer mas são políticas a China por exemplo o que ela fez com ônibus elétricos e com a própria indústria automobilística elétrica ela deu incentivo por 10 anos para as empresas que a gente fala que a gente fala de viveiro de empresas viveiro de indústria criou lá começou a subsídio e falou vamos ver quem prevalece depois de 10 anos passou a retirar o subsídio então só sobreviveu no mercado empresas eficientes e eles hoje tem o maior parque fabril de ônibus e carros elétricos do mundo então são políticas industriais que combinar a sua iniciativa privada e dar um resultado de desenvolvimento o Renato eu teria assim 300 mil perguntas para fazer para o Renato porque esse debate é muito interessante e nós precisamos travá-lo com essa liberdade que a gente está travando aqui mas como o nosso tempo já está exaurindo eu já me dou satisfeito com as respostas Samuel Renato muito obrigado pela entrevista aqui a Sagres até uma próxima oportunidade uma boa tarde ao senhor eu que agradeço